Salve galera do vlog Leão Gordão 13, tudo bem? Muito obrigado pela força sempre que vocês estão me dando aqui no nosso canal. A você que está assistindo o canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no nosso canal, ative o sininho para receber os próximos vídeos que eu estiver postando aqui no YouTube, deixe o seu like para fortalecimento do canal porque ele é muito importante, deixe o seu comentário para que eu possa saber a respeito dos vídeos que eu estou postando se está agradando a vocês ou não e compartilhe para que outros amigos tricolores possam receber as informações do São Paulo Futebol Clube que eu estiver postando aqui no vlog Leão Gordão 13. Vamos ao nosso vídeo? Salve galera, bem-vindo ao vlog Leão Gordão 13, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite, independentemente do horário que você estiver vendo, agradeço pela força sempre e muito obrigado por estar nos acompanhando aqui pelo canal vlog Leão Gordão 13. Hoje eu vim falar a respeito da novela Adriano, o lateral que não vem para o São Paulo de forma nenhuma, lateral de 34 anos, que está atuando no Besiktas da Turquia, que atualmente fez 20 partidas na temporada que ele está disputando lá na Turquia 2018-2019 e que o São Paulo pensa em contratá-lo para utilizar no lateral direita. Cara, está aí uma coisa que eu não consegui entender até agora, já ouvi muitos comentários a respeito de o São Paulo Futebol Clube pensa em utilizar o Adriano na lateral direita, mas é um jogador que no decorrer da sua carreira sempre jogou na lateral esquerda e o São Paulo está pensando em utilizar na lateral direita, visando em questão de polivalência, o futebol europeu que jogadores são utilizados em uma ou mais funções no decorrer da partida, que não necessariamente ele fica fixo em uma só posição, o São Paulo está pensando em utilizar um jogador desta maneira, mas é um jogador que já tem 34 anos de idade, tudo bem, entra como experiência, um futebol europeu que ele está num ritmo de lá, que é um ritmo rápido, que possivelmente ele possa até entrar num ritmo de jogo bom, mas que o São Paulo não está tendo sorte com jogadores de uma faixa etária acima de 30 anos nos últimos anos, e mais uma vez a diretoria está demonstrando a falta de visão clínica em questão de contratações e está pensando em trazer o Adriano para utilizá-lo numa posição que já vamos repetir novamente, não vem sendo utilizado há anos, ele atua mais pelo setor esquerdo, então até ele se acostumar novamente a jogar pelo setor direito, vai alguns meses, até que ele possa se readaptar ao futebol brasileiro, também vai demorar mais alguns meses, será possível que o São Paulo não tenha um jogador da base, que possa subir e ser utilizado como lateral direito, um posicionamento fixo, que ele mesmo aprenda na base, assim como se fizermos como militão? Eu não consigo entender, o São Paulo está cada vez mais entrando em negociações caras, com jogadores que já estão próximos de se aposentar, e fazendo loucura, querendo adaptar jogadores em posições que não são as de costume, ou as reais funções que os jogadores fazem. Como eu já havia dito, Adriano disputou 20 partidas como titular pelo Besiktas da Turquia este ano, dessas 20 partidas, 6 ele foi utilizado na lateral direita, se nem o treinador dele lá, que está no dia a dia, no cotidiano, ou utiliza na lateral direita, por que o São Paulo quer contratá-lo para isso? Deixe a sua opinião a respeito dessa situação, você acha realmente que devemos improvisar novamente mais um jogador na lateral direita? Improvisamos o Hudson, improvisamos o Bruno Pérez, o Hudson deu conta do recado, mas o Bruno Pérez não. Será que realmente o Adriano será o jogador para esta posição, ou será apenas mais um jogador de nome que irá passar na lateral direita? Deixe a sua opinião nos comentários aqui abaixo, para a gente poder discutir sobre esse assunto. É, galerinha, eu não consigo entender, mais uma vez o São Paulo querendo improvisar, e eu acredito que vai ser um investimento furado, como todas as outras negociações que o São Paulo Futebol Clube vem fazendo com o Sr. Raí, e que não vai dar certo. Isso se ser concretizada a negociação com o Adriano, né? Galera, vou ficando por aqui mais uma vez. Muito obrigado pela força que vocês estão me dando aqui no canal Vlog Léo Gordão 13, você que não é inscrito, caso tenha assistido o vídeo até o final e gostou, peço aquela forcinha. Inscreva-se aqui no canal Vlog Léo Gordão 13, ative o sininho para receber as próximas informações do São Paulo Futebol Clube que eu estiver postando aqui no YouTube. Deixe o seu like, pois ele é muito importante para o fortalecimento do canal Vlog Léo Gordão 13. Compartilhe divulgando as informações para os nossos amigos tricolores, para que eles possam receber os vídeos com informações do São Paulo Futebol Clube aqui no meu canal. E comente deixando a sua sugestão, uma crítica ou até mesmo um elogio, porque ele é muito importante e muito bem-vindo para o canal Vlog Léo Gordão 13. Muito obrigado pela força de vocês aqui sempre. Vamos São Paulo e é nós. Tamo junto.